Com a viagem do presidente Michel Temer para os Estados Unidos, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu interinamente a presidência da República. E sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essa é a primeira vez que o ministro Dias Toffoli assume a presidência da República interinamente. Isso porque o presidente Michel Temer viajou para a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Os presidentes da Câmara e do Senado também deixaram o país porque, se assumissem a presidência da República, poderiam se tornar inelegíveis nas eleições de outubro. Bom, mais cedo, o ministro Dias Toffoli se reuniu com o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila, e também assinou leis referentes a diversas áreas. Vamos acompanhar na reportagem. A transmissão de cargo foi feita na base aérea de Brasília no domingo. Na sequência, o presidente da República, Michel Temer, embarcou para os Estados Unidos. Ele vai fazer o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O ministro Dias Toffoli vai ficar na presidência da República de forma interina até amanhã. Nesta segunda-feira, ele já teve compromissos oficiais. Além de se reunir com o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila, sancionou três projetos de lei. Eles tratam de acesso à educação de crianças e adolescentes, direitos das mulheres e ampliação da proteção à família. Para mim, é altamente significativo que, nesse momento de uma interinidade como presidente da República, tenha a oportunidade de sancionar projetos de lei tão importantes vindos do Congresso Nacional. Então, vamos lá.